I torture you, take my hand through the flames I torture you, I'm a slave to your games Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Dragon Ball Shin Budokai E vamos aqui iniciar agora o capítulo 2 Capítulo 2 vai ser bem extenso, né? E aí vamos lendo e tentando entender a história, né? E quem é que eu vou enfrentar agora? Eu vou enfrentar o céu, véi Eu vou enfrentar o céu, não sei, acho que o mouse tava ali na frente, né? Eu acho que vai ser o quê? Piccolo contra o Gohan? Não, chegou o céu Cara, eu acho que vai ser o Piccolo contra o céu Vamos ver, né? Hum... piccolo se transformou lá e tal É, Piccolo contra o céu, véi E eu tô jogando com quem agora? Com o Piccolo Olha aí a sequência de golpes do Piccolo, né? O Piccolo... Ah, caralho! Piccolo tá tunado Levei mais um Vou carregar aqui o Ki Isso, beleza, Piccolo Olha aí o golpe do Piccolo Cara, acho que eu nunca tinha visto esse golpe do Piccolo É um bom golpe, é um bom golpe Vamos tentar aqui o outro especial do Piccolo E caramba, como é que dá o... Não era isso que eu queria dar não, velho Mas eu acho que com esse dá pra... Vencer, cara, eu não tô lembrado como é que dá o... Eu acho que... Ah, eu acho que é aqui, nesse botão aqui Beleza, eu consegui vencer a luta, né? Rank S Vamos ver o que aqui vem na sequência Agora o céu foi embora E aí chegou o Gohan, né? Ok, né? Vamos ver o que é que vai acontecer agora Isso, e agora é com o Goku, cara É o Goku contra o Janemba Goku ficou normal Chegou outro Goku, cara E agora vai ser o que? Goku contra Goku É, teremos um Goku contra Goku E vamos lá, né? Vamos tentar encher aqui, tentar dar... O cara, ele saiu do golpe, velho Conseguiu se defender Opa A gente foi um pouco de lag agora Beleza, foi bem fácil vencer esse Goku aqui, né? O falso Goku O que é um vorne? Oxa Começa o woman A gente desbloqueou o Goku, vem o Android número 18 agora, tá o Vegeta e o Trunks. Olha o Goten caralho, será que a gente tem o Trunks e o Goten aqui? E aí galera, e no final desse eu pretendo trazer também o outro jogo, que é o Dragon Ball Z Another World, né? Ou Shin Budokai 2. Vamos lá, começar a luta aqui, ó. E aí cara, vamos ver quais são os golpes do Vegeta, né? Cacete, tá bom minha filha, beleza, né? Vamos lá. Pegou em cheio, hein? Esse pegou em cheio. Pegou mais um golpe, cara. Putz, eu acho que o outro golpe dele é que é mais forte mesmo. Cacete. Caramba. Vamos ver se a gente consegue acertar agora nela. Beleza, vencemos. Eu sou o Super Vegeta. É isso aí. Ih, caramba. Eu ia sair apertando a mim. Ih, caramba. Beleza, conseguimos desbloquear o estágio do Vegeta, né, velho? E eu vou ter que lutar contra ela de novo, não sei. Pra abrir aqui embaixo. Vamos lá, vamos enfrentar o Cooler, né? E aí eu vejo depois como é que eu abro ali embaixo, né? Vamos lá, Vegeta contra o Cooler. Vamos lá, gente! Beleza, tomou! Vamos tentar dar o golpe especial nele. Ih, caramba, não foi nele. Vai, vai, levanta o Vegeta. Eu acho que se eu der o golpe forte, né, vai... Vamos ver se ele vai pra cima, né. Cara, errei de novo, velho. Vamos safar, vai. Caramba, ele conseguiu me enganar. Eu vou sair demais. Opa, calma aí. Ah, venci num golpe. O cara, parece muito o Frieza, né, o irmão do Frieza. E agora o Vegeta virou Super Saiyajin 2. Vamos aqui enfrentar o céu de novo. Mas antes eu quero enfrentar aqui o número 18, galera. Eu vou dar uma... Uma pausa aqui no vídeo. Não corte. Vamos ver aqui. Ok, galera. Pra gente enfrentar aqui o Frieza, né, a gente tem que selecionar a resposta de baixo. Então vamos lá, né. Trunks e Hugo tem. E quem é que vai vir agora? Acho que eles estão falando do Frieza, velho. Vamos ver, né. Eles fazem a fusão. E aí vai ser o Gotenks contra o Frieza, cara. Vamos lá. Caramba. Putz, errei. Caramba. Já perdi minha forma Super Saiyajin. Vamos tentar aqui vencer o Frieza, né. Vamos tentar aquele golpe novo do Fantasma, vai. Pera que ele só manda um, né. Putz, beijo. Não acerta. Levanta. Caramba. Tô levando um... Tô levando um... Tô levando um sapego aqui, velho. Do Frieza. Vai. Boa. Tentar mais uma vez. Será que vai... Eu quero ver a potência daquele golpe lá do... Que ele joga o Fantasminha no Frieza, né. Putz, errei de novo, cara. E aí, vamos lá, o Fantasminha no Frieza. Caraca, velho. Quase matando. Tô quase matando ele. Beleza, matei. Passou perto essa, hein. Ah, que level A, né. Ok, vamos ver o que é que vem a seguir, né. Vem o céu, cara. E vamos lá, vamos encarar o céu, vai. Vegeta virou o Super Saiyajin 2. O céu ficou... O céu super perfeito, né. Então, vamos fazer essa luta aqui. Olha o life dos caras, meu. Vamos lá, Vegeta. Boa. O golpe dele já muda, né. O golpe dele já muda, né. Quando ele... Vamos lá. Isso, beleza. Consegui acertar. Boa. Vamos dar mais um nele. Vamos dar mais um nele. Não foi. Cara, essas lutas aéreas são muito chatas, velho. E ele fica bem de onda. Ele tá mais preocupado em carregar o fio dele. Vamos ver se a gente acerta agora. Beleza. Beleza. Inchau pro céu. E agora o que é que vem? E vem um Broly, velho. E antes da gente continuar, galera, no Broly... Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né. E a gente continua pra finalizar esse capítulo 2 no próximo vídeo. Agradeço a você que assistiu. Valeu. Falou. E até meu próximo vídeo.